E por falar em oportunidades, o IFES Guarapari está com inscrições abertas para o curso de Administração, Mecânica e Eletrotécnica. Veja como participar. No formato integrado, são 36 vagas para o curso de Administração, 36 para Mecânica e 32 para o curso de Eletrotécnica. Já para os cursos técnicos com comitante, são 36 vagas para Eletrotécnica e 36 vagas para o curso de Mecânica. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de outubro no site do IFES. Entre os cursos integrados e com comitantes, nós temos 176 vagas. E o resultado final desse processo seletivo está previsto para o dia 22 de dezembro. Ela explica que os cursos integrados ao ensino médio são para alunos que concluíram o nono ano do ensino fundamental. Nessa modalidade, o estudante faz o ensino médio e o ensino técnico de forma integrada no IFES. Os técnicos com comitantes são para estudantes que estejam cursando o ensino médio em outra escola. Concomitante ao ensino médio e os cursos integrados são cursos que a gente oferece o ensino médio mais o técnico. A seleção para cursos técnicos integrados ao ensino médio será por meio de prova, com 40 questões de múltipla escolha, que será aplicada no dia 6 de novembro no IFES. Já os inscritos para os cursos com comitantes, a seleção será através de análise de histórico escolar. Nos anos anteriores, por conta da pandemia, nós não estávamos tendo prova, então era análise de histórico. Então, esse ano, para o integrado, prova dia 6 de novembro. Para o concomitante, a gente vai continuar com a análise de histórico. Os candidatos poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 23 de setembro. Mas, Pâmela, ressalta apenas alunos que cursam o oitavo e nono ano em escolas públicas podem fazer a solicitação. A isenção, ela são para todos os alunos que cursaram o oitavo e nono ano em escola pública. Mas as nossas cotas, que são 50% das nossas vagas, são reservadas para aqueles alunos que cursaram todo o ensino fundamental em escola pública, do primeiro ao nono ano.